Bom galera, estamos a borda caravan, certo? Pegamos ela, vou estar fazendo mais um vídeo aqui, mostrando, a intenção desse vídeo é mostrar a pegada dela, né? Que a gente pegou ela de volta, depois de ter feito algumas questões mecânicas, questão de suspensão também. Essa tampa aqui não está fechando, essa travinha não está travando, certo? Vou falar também o que a gente fez, a parte de mecânica, a parte da questão da elétrica, a questão da suspensão. Estou mostrando direitinho para vocês, mas o carro ficou show galera, funcionando tudo, tudo, tudo. Vou tampar o flash aqui para mostrar também o painel, não tem como tampar o flash. É, o painel funcionando, aí eu tirei, flash. Olha isso, tudo funcionando, direitinho. Isso é bonito de se ver, né galera? Relojinho ali, depois tem que arrumar esse relógio. E como é dita, como altera a data ali. O ar condicionando, é o ar funcionando aqui, ó. Vai desempaçar o carro. Então galera, vou mostrar rodando nela. Vou cortar esse vídeo aqui, deixar essa polícia passar aqui, para poder soltar outro vídeo. E aí galera, vamos dar um rolezinho, pegando a caravana. Então galera, o que foi feito nesse carro? Foi feito suspensão completa. A única coisa que eu não troquei da suspensão, foi as buchas. A bucha não, as molas. Porque o dinheiro acabou galera, mas é uma coisa que mais para frente vamos trocar. Porque ela está cansada, a caravana está rebaixada, né? Está muito baixa. É, outra coisa também galera. Está escutando esse barulho, barulho diferencial. É outra coisa também que faltou para fazer nesse carro. Infelizmente o dinheiro não deu, né? Teve o coronavírus também. Mas o diferencial, eu creio que se eu colocar o óleo, um pouco de óleo nele, ele para de urrar desse tanto, trocar o óleo. Mas ele já está com esse barulho, tem muito tempo já. Eu sei que tem que trocá-lo, mas eu colocando um óleo vai durar um tempinho bom. Além disso, foi feita toda a parte elétrica do carro. O carro está funcionando perfeitamente. Em questão eletrônica, em questão da elétrica na verdade, eletrônica não. É, por quê? Está funcionando, foi trocado os fios todinho da partida, lá na frente. Foi trocado, essa fiação que foi, melhorou, certo? É, o que mais? Trocaram essa luz de chave, essa luz aqui, essa luz de farol. Luz do motorzinho aqui também está funcionando. Desembaçador traseiro, está funcionando. Desembaçador dianteiro, está funcionando. Limpador do para-brisa, está funcionando, certo? Reloginho está funcionando. É, está funcionando. O problema agora é que tem que trocar a chave aqui, a chave não está travando. Mas já está funcionando. É, além disso, o que foi feito aqui mais? Ah, foi trocado o selo do motor, o carro, foi trocado todos os selos. Foram trocados também, junta do escape, junta do motor, os vazamentos, né? Tirou todo o vazamento, o carro. É, amortecedor, trocado. As buchas eu coloquei de PU, para dar mais conforto no carro, ficar mais confortável e mais rígido, né? As curvas. Trocadas as bandejas, foram feitos também um reforço, um reforço na coluna. Esqueci o nome da peça em si, que no Opala quebra muito. Foi feito do lado esquerdo, ele estava quebrado até então. E era perigoso. A questão, né? Segura o motor e aí, quebrado. Mas olha lá, seta funcionando, bonitinho. O carro está novo, né? Agora, galera. Tem como esse negócio de ultriferencial, mas isso aí é mais para frente. Porque tem que ter um... Tem que dar uma recuperada. A questão, bonitariamente, né? Ah, câimbo foi feito. Não estava engatando terceiro, acabei de engatar terceiro. Olha a diferença, o rando. Câimbo foi todo revisado, todo feito do zero. Acho que foi só, né? Acho que foi... Teve mais algumas coisas que eu não lembro, mas em si foi isso mesmo. A porta do corta-mala está batendo lá atrás. Tem que fechar ela. Ela ficou aberta. Ah, os flexíveis também do freio foi trocado. Flexível. Óleo do freio. Tudo trocado. Para deixar o carro zero, zero, zero. Enquanto isso, chegando lá em casa, mostrando um pouco desempenho. O carro está muito diferente como pegamos. É... Melhorou bastante. Tem coisas para fazer. Tem. Mas... É aos poucos. Porque... Porque nada... Não tenho... Não sou rico também. Então, preciso ir aos poucos. Eu vou também colocar nesse vídeo... É... Quem prestou serviço para mim. Ele só mexe com o apalo e caravan. Basicamente, caça antiga. É... É o Clayton. Mandou para a União. Vou colocar na descrição aí o endereço da oficina. Viu o telefone. Lembrando que eu sou de Goiânia, né? Quem for da região metropolitana também. Pode vir aqui. É... O que mais? Cara, só tem que agradecer, né? O carro está bom. O carro funcionando. Peraí que o jogado está primeiro aqui. O câmbio está justinho. O acendedor de cigarro está funcionando. É... O volante dela, galera... Se vocês lembram... Era aquele... Feio esportivo. Feio. Feio até. O Clayton... É... Me deu esse volante aqui. É de Opala 85, 87. Lembrando que essa aqui é o de 88. Mas... É... Pelo menos é de Opala, né? Aquele volante de menino. É... É um volante muito feio que estava. Vou ver se eu tenho foto. Vou colocar aí. Na... Para vocês comprarem. Mas... O volante aqui está... Foi recosturado. Está novinho. Dá para segurar um tempo. Até a gente comprar outro. Comprar o originalzinho. Mas o carro em si está gostoso. Está muito baixo, né? Tem que trocar as molas. Trocar as molas. Mas... Com a evolução dos bancos. Colocou o banco certo. O tecido está errado, tá? E está rasgado, tá? Mas já colocou os bancos. Motor em caixa foi feito. Suspensão feita. Elétrica feita. Falta diferencial. A mola, né? E fazendo alternagem. E interior. Mas aos poucos você vai acertando. É... Mas pegando esses dois. Essas duas melhoras. Em pouco menos... Uns dois meses, né? Que eu fiz isso. Comprei o banco. Depois mandei o carro para arrumar. É... Dá para ver muita, muita melhora. O carro ficou... É... Realmente... O que merecia. Agora o meu pai vai usar ela. Esse carro não é meu, né, galera? É o carro do meu pai. O meu pai deve usar ele no dia a dia. Certo? E... Do jeito que queria, né? Um carro confiável. Porque trabalha à noite. Então ele sai de madrugada. Então o carro tem que estar funcionando. Não pode ser um carro que vai deixar na mão. Tem que bater e ligar. É... O carro está confortável. Esses bancos originais. É outra vida. E... Só, né? Agora é... Colocar para rodar. Botar o carro para curtir. Eu tinha esquecido como é bom dirigir uma caravana. Ver aquela bundona lá atrás. Quando é gostoso, né? Estar dirigindo. Outra vida. Outra vida. Agora é só rodar, gente. Só rodar. Se você gostou do vídeo, né? Comenta aí. Se vocês querem mais vídeos assim, de eu dirigindo, falando sobre algum tema. Ou mostrando manutenção, oficina. Dia a dia, né? Lembrando agora que o canal é um DNVlog. Não é mais só vídeo de carros antigos. Mas sim vídeo automobilístico, né? Tanto de carro, como caminhonete. É... Todo tipo de carro, né? Não é só carro antigo. E sim, todo veículo. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários, compartilhe, se inscrevam. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.